Música de introdução Opa galera, sejam muito bem vindos aqui ao canal Ronyldo Play Estamos aqui no nosso segundo episódio de Pokémon FireWord Vamos apertar no nosso save então e continuar nossa aventura Está aí algumas coisas do último episódio Pegamos um mapa geral com a Daisy, a irmã do Gary Em sua busca, Ronyldo descansa em casa O que mais aconteceu? Foi a loja de Pokémon em Veridian e gastou 207 centos E o que mais? Aqui em Veridian, Ronyldo obteve o item Professor TV E paramos aqui, não foi? E Ronyldo salvou o jogo neste local Beleza galera, salvamos o jogo aqui e já íamos entrar Íamos não, vamos entrar aqui no Bosque de Veridian Já vou falar com essa menina aqui Então você já capturou um? Ah Está indo para o Bosque de Veridian Lá é um labirinto natural Cuidado para não se perder Não esquenta que eu não vou me perder A propósito eu sei muito mais que você Tenho três Quantos Pokémon eu tenho? Bora ver aqui Tenho É, quatro Pokémon Inclusive eu tenho que curar eles Não, vamos continuar daqui Vamos continuar E a gente vai atrás de um Pikachu Se eu não me engano Pikachu fica para esses lados daqui galera Espera aí, deixa eu ver se aqui embaixo tem uma Pokébola Não, não tem nada Vamos capturar esse Kakuna aqui Ataque de bolha Mais um ataque de bolha E agora Pokébola Kakuna foi pego Kakuna foi adicionado a Pokédex Kakuna Este Pokémon é um estágio temporário Enquanto faz o seu corpo É quase incapaz de se mover por conta própria Tá, não vou colocar apelido nele agora Continuar procurando o Pikachu Sai fora Um índole, vamos capturar É muito importante você capturar os Pokémons galera Porque Quando você captura os Pokémons Você vai ganhando Itens Conforme você captura Você vai Lembra daqueles pesquisadores Do Professor Oaki Lá no começo Que falou Eu trabalho com o Professor Oaki Eles Você vai encontrar eles em várias partes do jogo Cada um deles tem um item para te dar Mas você precisa ter Uma quantidade de Pokémons para pegar esse item Então por isso é muito importante você sempre Tá capturando Pokémons Porque um vai te pedir uma quantidade de 10 Outro vai te pedir 20 Outro vai te pedir que você tenha 30, 50, 80 Por aí vai Bom, é muito bom você tá capturando Pokémons Aqui eu tô procurando Pikachu galera Então Eu vou passando bem rápido dessa parte até eu encontrar ele Pikachu vai ser Um das nossas equipes Um dos Pokémons que a gente vai capturar Pra fazer essa série aqui Pra enfrentar também o Ginásio da Mirt A gente vai precisar muito dele Tá Vamos sair daqui dessa batada E aqui nessa parte É a parte que você consegue achar Pikachu bem mais fácil Mas tá sendo complicado Não tá sendo fácil achar ele Só espero quando eu achar ele Ele seja macho Ah Ai achei E arrumatinho Vamos lá Calma Não derrote ele Pelo amor de Deus Ai que medo de derrotar Ai ficamos paralisados né Vamos jogar uma Pokébola Aê Conseguimos capturar o Pikachu Pikachu Dados adicionado a Pokédex Pikachu Mantém cargas elétricas em suas bochechas E se sente ameaçado Se se sentir ameaçado Libera as cargas de suas bochechas Ah tá Não quero dar um apelido a ele Ele foi pra Box Porque temos mais de 6 Pokémons Aliás já temos 6 Pokémons Vamos voltar lá rapidão Blá 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 Pra cá seu cego Vou entrar aqui bonitinho Curar nossos Pokémons E pegar o Pikachu Cadê você meu filho? Vou te retirar daí Vou ver Pokémon Pegar o Pikachu Colocar no lugar da Window Aqui Fica aqui o Window Tá A gente vai também guardar alguns Pokémons aqui Como o Ratatá É... Você fica... É... Você fica... Tá... Vamos guardar ela só pra ela evoluir E a gente... A gente aumentar... A nossa Encyclopla... 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 De Apokedex É... Aumentar o número de Pokémons visto Na nossa Pokédex E ganhar os itens que a gente tem que ganhar, né? Vamos fazê-la evoluir rapidinho aqui nessa... Nessa graminha, galera Rapidão Oh... Quero capturar esse Pokémon aqui Pera aí Pikachu, vai Vou roginar Choque do Trovão Pokébola, vai Beleza Vamos continuar treinando aqui O nosso Kakuna Pra ele evoluir, né? Vamos lá, Escoitor Tá aqui investida Mais uma investida Tchauzinho, Ratatá Quarto foi o nível 9 O Kakuna vai demorar muito Evoluir aqui, galera Então a gente vai ter que... A gente vai ter que... A gente vai ter que sair... Sair daqui A gente volta lá no bosque Que tem treinadores lá, né? Vai ser bem mais fácil De treinar o Kakuna lá É isso mesmo que a gente vai fazer Vamos voltar lá no bosque E botar com aqueles treinadores Que com certeza lá o Kakuna vai evoluir bem mais rápido Mas fez bem a gente voltar aqui, né? Porque a gente capturou lá o... O Spearow A gente tinha deixado pra trás Não capturamos ele Na hora que a gente veio aqui E aumentou ainda mais a nossa Pokédex O número de Pokémon de vista Voltar aqui no bosque E batalhar com esses treinadores E rumo ao ginásio do Brock Passar por aqui Aqui tem uma Pokébola Vamos lá Tinha uma poção Ótimo Acho que esse aqui não é treinador Você é treinador, galera? Eu jogava Pokébolas Para tentar pegar Pokémon Então escapou Por isso você sempre tenha muitos Pokébolas Não, só basta você lutar com ele Quando ele ficar fraco Tu joga, seu menino burrinho Aqui já tem o primeiro treinador Ei, você tem um Pokémon? Vem aqui Vamos batalhar Calma aí, moleque Caça inseto Rick Gostaria de batalhar Já mandou o Windor Vai lá, Kakuna Vamos colocar para batalhar com o Windor O Spear Ai, já usou o Bicada Venenosa Cuenta Ai, caramba Ele ficou envenenado, meu Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver o que que eu faço Ele tá no nível 6 Vamos usar um ataque aqui Eu acho que ele aguenta Eu acho Ai, foi super efetivo Mandou mais um Cuenta, ele vai ser derrotado Ah, foi mal O Spearow Deixa eu ver aqui A gente manda agora Vamos mandar o Skurto Skurto vai Skurto, um ataque investida Tchauzinho Tchauzinho Windor Chato Mandou o Katerpie Vamos continuar aqui treinando o Kakuna Só para ele evoluir, né Quer dizer que ele vai fazer parte da nossa equipe Porque eu não pretendo E se eu não me engano Ele vai evoluir no nível 10, né Eu acho que é isso Trocar aqui por Skurto Vai Skurto Olha, mandou um ataque crítico Ataque de bolhas Ai, eu sou invertida Esse Katerpie tá resistente, hein Ah, gostou dessa, bonicão Diminuiu a nossa velocidade, essa peca Ai, já ataca primeiro que a gente Mais um ataque de bolhas Tchauzinho, Katerpie Nível 6, beleza Ganhamos 72 de dinheiro Mas para cá tem outro treinador E aí, quer batalhar? Venha Estou fervendo para você Caça inseto Duke Quer batalhar Ai, um Windor chato Vamos enviar os Korto Só não fica envenenado Cara, agora que era bom Pokémon tipo voador Ou um Pokémon de fogo, né Charmander seria ótimo aqui Ai, já usou o ataque chato Pelo menos o Skurto aguentou E não ficou envenenado Ai, mais uma Uentos Korto Dois críticos? Que isso Cara, essa é um Windor é chato, hein Vamos usar aqui uma porção agora No nosso Skurto Porção não Cara, se eu não usar a porção Vai me derrotar Usar a porção Depois a gente usa Um Antídoto, né Esse bichinho é chato, hein Peraí Taque investido Ai, está atacando o primeiro Não Faz isso, Skurto Qual é? Deixa tu acerta Ai, meu Deus Mais um Windor Espera aí Vamos trocar Porque o Skurto não vai aguentar não Vai lá, Katerpie Não deixa orgulhoso Aguenta aí Pra mim Curar o Skurto Usar o Antídoto Aguenta aí Katerpie Aê Uma porção Beleza E agora O que tu pode fazer Você dá um ataque investido E vai tirando o que der Pra tirar desse bicho Vamos agilizar isso aqui Vamos Vai Katerpie Você consegue Aê Aê O Katerpie Sozinho Derrotou ele Vou dar um Kakuna agora Quando teu Kakuna Tá, agora bora usar O Skurto Vai Skurto Mais bolha Só mais uma Tchauzinho Kakuna Skurto Subiu para o nível 10 Aprendeu retirada Beleza Conseguimos derrotar Mais um treinador Chatíssimo Isso aqui é um antídoto Se eu não estou enganado Isso Tá, você vem aqui por trás Da floresta Tem mais um treinador Pra gente batalhar E aê Quer batalhar Então vem Katerpie Aê Só tem que endurecer Somos obrigados A trocar Já coloco O Skurto De novo Vai Skurto Use agora O ataque De bolha Vai Beleza Tirou quase a metade Já diminuiu A nossa velocidade Essa peca Mais um ataque De bolha Beleza Ele é bem Fortinho Caterpie Derrotado Kakuna Level 7 Mais um Caterpie Vamos continuar Aqui Com o Skurto Dá uma Jelizada A batalha Vamos continuar Aqui Na floresta De Veridia Com certeza Vamos encontrar Pokémon Não Conseguimos passar De boa Vamos continuar Ai Claro Né Tão Window Chato Tchauzinho Window Mais um Pokémon Mais um Window Chato Tchau Não quero Batalhar Contigo Quero batalhar Com esse carinha Caçador De incerto Charly E já mandou Um Metapode Kakuna Vai Vamos trocar Aqui Pelo Caterpie Né Vamos lá Caterpie Ganhar XP Ruim Que ele vai Ficar usando Esse ataque Né Tá Vamos agilizar Aqui Até Caterpie Ganhar Ele Vai Caterpie Ae Quase Agora Ele mandou Um Caterpie Kakuna Vai Escolher Aqui Os Corto Ataque De Bolha Mais um Ataque De Bolha Já Era Porque A TP De Ataque Especial Os Corto Tem 20 Ataque Normal 18 Metapode É Tua Chance De Ganhar XP Kakuna Vai Dessa Vez A gente Vai Colocar Aqui Galera O Pikachu Para Batalhar Com Metapode Vai Pikachu Eu sei Que está No Level Baixo Mas Ele Não Vai Te Atacar Vai Ganhar Bastante XP Com Essa Vitória Pikachu Pikachu Level 4 Beleza Tem mais Dois Treinador Para Car Vamos Enfrentar Eles Mais Dois Não Só Mais Um Até Uma Pokébola Bem Aqui Galera Vamos Pegar Uma Poção O O que Está Escrito Aqui Nessa Dica De Estrutor Você Não Pode Pegar Um Pokémon De Outra Pessoa Jogue Pokébolas Apenas Em Pokémon Selvagem Apareceu Opa Pokémon Apareceu Aqui Não Nos Interessa Pode Vim Caçador De Insetos Sammy Deixa Eu Ver É Um Indor Tem Que Ser Você Descorta Ou Derrote Só Um Indor Chata Taque De Bolha Ai Não Fica Envenenado Pega Seu Indor Uma Descaraça Complicado Cara Derrotar Seu Indor Ai Ele Vai Ficar Sentindo Mas Está Bem Aqui Logo Tá Logo Aqui O Falar Com Ele Você Já Reparou Nas Árvores Menores Da Beira De Estrada Sim Elas Podem Ser Cortadas Com Um Ataque Pokémon Sabia Sabia Assim Muitos Pokémons Vivem Apenas Nas Florestas Em Cavernas Você Precisa Ser Persistente E Procurar Em Todos Os Lugares E Essa Menina Aqui Você Sabe Como Cancelar A Técnica De Evolução Quando O Pokémon Está Evoluindo Pode Você Pode Pará-lo É Uma Técnica Que Aumenta A Abilidade Dos Pokémons Legal Ai Vai 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 Chega Lá Calma Calma As coisas Estamos Chegando Aqui Beleza Curando Meus Pokémons Obrigado Tá Vamos Conversar Com Essas Pessoas Sempre Bom Você Está Conversando Com As Pessoas Porque Uma Delas Pode Te Dar Uma Informação Importante Ou Uma Pode Te Dar Deixa Eu Ver O que Esse Velho Falou Show Para Mim Que A Equipe Rocket Na Meteoro Da Lua Estou No Telefone Show Epa Calma Lá Quero Um Pikachu Por Isso Estou Trocando Melka Flower Estou Trocando Trocando Pokémon Com Aquele Garoto Eu Tinha Dois Pikachu Assim Resolvi Trocar Um Que Bom Prazer Em Conhecê-lo Isso Isso É Hostil Como Falar De Si Mesmo Então Vamos Lá Fale-me Sobre Você Adoraria Saber Sobre Seu Perfil Diga Algo Bom Sobre Você Qual Seu Perfil Não Quero Quero Saber Não Veja Assim Poderá Me Dizer Seu Perfil Não Quero Falar No Perfil Esquece E Você Quando Jigglypuff Canta Todo Pokémon Dorme E Eu Também Ah É Só Besteira E Você Gordinho Não Há Grandes Treinadores Pokémons Aqui A Maioria São Caçadores De Insetos Como Você Sabe Apenas Hobby Mas O Líder De Ginásio Brock Mas O Líder Brock Não Será Tão Fácil Derrotá-lo Tá Beleza Antes De Ir Lá No Ginásio Do Brock Vamos Comprar Algumas Coisas Aqui Na Lojinha Comprar Pokébolas Quanta Gente Tem Mas Nosso Dinheiro Não Tá Tão Grande Assim Então Despertar Repelente Vai Ser Muito Importante A Gente Ter Repelente Só Dá Para Comprar Dois Beleza Continuar Aqui A Nossa Aventura Vamos Batalhar Já Com Brock Vamos 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 Nossa Batalha Contra O Tio Brock Você Tem Um Grande Sonho Você Ousa Sonhar Em Ser Campeão Pokémon Não Sou Treinador Mas Posso Te Dar Conselhos Deixe Me Levá-lo Ao Topo Sempre Certo Vamos Começar O Primeiro Pokémon A ser Lançado É o Da Esquerda Da Lista Pokémon Ao mudar A ordem Dos Pokémon Você Pode Ganhar Vantagens Experimente Várias Ordens Para Vencer O Seu Adversário Essa Tua Dica É Mas Forever Espere Aí Mesmo Você Está Anos Luz Longe De Enfrentar Brock Por Que Tu Acho Que Vai Me Derrotar Garoto Então Vamos Ver O Campista Linha Gostaria De Batalhar Pode Ver Já Mandou O Geo Do D É Nível 10 Seu Geodude Não Será Palho Para O Meu Esquoto Ele Usou Ali Aumentou A defesa Dele Mas Não Vai Ser Não Vai Ser Muito Forte Contra Ataque De Bolhas Esquoto Você Foi Derrotado Tchau Geodude Ah Ele Mandou Shanchuru Também Volte Lá Vai Kakuna Então Nível 11 Vai Esquoto Derrote Esse Kakuna Derrote Shanchuru Ah Jogou Terra Nos Olhos Do Esquoto Sacana Ataque De Bolhas Esquoto Quase Mas Mais Um Ataque De Bolhas Esquoto Consegue Derrotar O Shanchuru O Super Efetivo Kakuna Level Só Falta Level Para Kakuna Evoluir Esquoto Level 12 Conseguimos A Vitória Agora Vamos Enfrentar O Brock E Ae Brock Então Você Está Aqui Sou Brock Líder De Ginásio De Pilter Meu Desejo É Evidente Mesmo Dos Meus Pokémons Os Meus Pokémons São Todos De Rocha Tem Verdadeira Determinação Está Certo Os Pokémons São Tipo Rocha Você Quer Me Enfrentar Sabendo Que Vai Perder Que Arrogância Não É Assim Não Isso É Honra Treinador Quer Obrigar A Desafiar Me Ótimo Então Vou Mostrar Então Mostre Me Seu Melhor Leader Brock Gostaria De Batalhar Não Eu Gostaria De Batalhar Contra Ele Certo Kakuna Está Na Hora De Evoluir Escuerto Vai Vamos Ver Se A Gente Consegue Derrotar O Brock Né Eu Acho Que Com Escuerto Vai Ser Mole Olha Só Só Com Uma Escuerto Derrotou O Geodude Agora Agora Vem O Onix Vamos Colocar O Kakuna Na Frente Tá Quase Pra Evoluir O Kakuna Eu Acho Que Agora Ele Devolver Vamos Vamos Escuerto Vai Usou Invertida E Perdeu O Ataque Legal Ataque De Bolha Olha Isso Acho Que Mais Uma Já Era Pro Onix Usou De Novo Ataque Chato E Você Está Derrotado Brock Tchau Zinho Onix Valeu Kakuna Level 10 Derrotamos O Brock Ainda Vamos Ter Uma Evolução Aí Escuerto Level 13 E Já Aprende O Jato De Água Vamos Ensinar Aqui No Ataque Retirado Eu Não Dei Eu Não Te Dei Valor Então Perdi Como Prova De Sua Vitória Te Ofereço Isto A Oficial Insígnia De Pedra Da Liga Pokémon O Nildo Recebeu A Insígnia De Pedra De Brock Agora Tendo A Insígnia De Pedra Deixe Seus Pokémons Mais Poderosos Ele Também Permite O Uso De Luzes Fora De Batalhas Claro Um Pokémon Deve Saber Luzes Para Poder Usá-lo O Nildo Ganhou 1400 Que Bom Derrotamos O Brock E Tá Aí A Evolução Do Kakuna Kakuna Está Evoluindo Ae Meu Parabéns Seu Kakuna Evoluiu Para Beedrill E Aprendeu Ataque De Fúria Espere Leve Isso Recebeu TM39 TM39 Contém Qual é A técnica Cadê Pedra De Tumba O nome Dessa Técnica Diminui A velocidade Do Adversário Também Conseguimos A vitória Contra O Brock Agora Vamos Curar O nosso Pokémon Rapidinho Passar Bem Rápido Opa Mais Rápido Entrar Aqui Curar Nossos Pokémons Beleza Agora O que A gente Faz Tá Agora A gente Vem Pra Cá Galera Pra Ir Pra Outro Não Antes De A gente Ir Pra Lá Vamos Aqui Na Loja Pokémon Vamos Comprar Algum Repelente Na 4 Repelente Beleza Obrigado Ainda Dá Pra Comprar Uma Pokébola Com Esse Dinheiro Acho Que Dá Só Uma Tá Obrigado Agora Sim Vamos Lá E Aqui Deixa Falar Com Esse Carinha Aqui Você Verificou O Museu Ainda Não Verdade Então Você Tem Que Ver Ai Caramba Foi Mal Não Era Pra Me Levar Não Quero Ir Me Solta Este É O Museu Você Tem Que Pagar Para Entrar Mas Vale A Pena Até Mais Ver Ai Se Chato Não Queria Ir Tá Aqui Galera Esse Professor Tá Te Esperando Pra Te Dar O Que Olha Só Oh Runildo Estou Feliz Em Encontrar Você Sou Ajudante Do Professor O Ac Me Pediram Para Entregar Isto A Você Runildo Recebeu Sapatos Esportivos Aperte O Botão B Para Correr Mas Apenas Onde Há Espaço Bem Eu Devo Voltar Ao Laboratório Adeus Há Uma Carta Anexia Tá Aqui Tem Um Par De Sapatos Esportivos Para O Meu Amado Lembre Se De Lembre Se Eu Sempre Vou Torcer Por Você Nunca Desista Beijos Mamãe Há Legal A Passar Aqui Por Essa Rota 3 A Passar Pela Caverna Meteoro Da Lua E Vamos Em Busch Vamos Seguir Caminhos Capturando Novos Pokémons Continuando A Nossa Jornada Muito Obrigado Por Assistir Mais Um Vídeo Pokémon Firewedge No Canal E Até Mais Vê Valeu Fui